No dia 1º de abril de 1902 nascia, no Rio de Janeiro, Antônio Moreira da Silva, cantor e compositor, criador do samba de breque e também conhecido como Kid Moringueira. Criado no Morro do Salgueiro, ele iniciou seus estudos somente aos 9 anos e abandonou a escola aos 11 quando o pai faleceu. Moreira da Silva iniciou sua carreira em 1931, com Ererê e Rei da Umbanda. Em 1979, participou do disco Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda. Em 1992, foi tema do enredo da escola de samba Unidos de Manguinhos. Em 1995, gravou Os Três Malandros em Concerte, com Dicró e Bezerra da Silva, aos 93 anos de idade. Em 1996, foi tema do livro Moreira da Silva, O Último dos Malandros. Com 98 anos de idade, ainda se apresentava em shows. O sambista morreu aos 98 anos, no dia 2 de janeiro de 2000, no Rio de Janeiro.